Chora, meu coração chora de saudade juazeiro Quando eu espio pelo espei do automóvel Aquele povo me comove Em riba do caminhão E aquela parte do bendito me arripeia Valei meu padrinho Cício E a mãe de Deus das Candeias Valei-me meu padrinho Cício E a mãe de Deus Juazeiro, quando eu vou-me embora Meu coração chora de saudade juazeiro Juazeiro, quando eu vou-me embora Meu coração chora de saudade juazeiro E a minha dor se mistura com alegria E eu penso em voltar um dia Pra rever o meu torrão Raul Arnon Bezerra Nosso representante da cidade de Juazeiro Diretamente, prefeito Manoel Santana E o nosso vice-prefeito Celestino José Roberto Celestino Nosso procurador da república da primeira região Adonis Calô Aqui representando todo o judiciário do nosso país Cumprimento também o padre Venturelli Representando o clero de Juazeiro do Norte Especialmente Cumprimento os nossos colegas Deputados federais Manoel Soviano Raimundo Gomes de Matos Que acompanha a sessão Os homens da história Que aqui estão presentes Há pouco aprendi um pouco mais Sobre Juazeiro Primeiro também distrito O movimento do Nordeste Onde se mostra com clareza As potencialidades de nossa região Pense nas forças políticas e econômicas Que dominava então O município de Crato E não conseguiu em seus primórdios Sensibilizar o governo estadual Os defensores da emancipação Entretanto Não estavam dispostos a desistir Além das pregações Das articulações políticas Desenvolvidas principalmente Pelo padre Cícero E das grandes mobilizações populares Passava-se a utilizar Cada vez mais Com maior veemência O poder da imprensa Nas páginas do jornal O rebate Artigos informados Escritos pelo padre Peixoto E pelo médico político Floro Bartolomeu Com as bênçãos do padre Cícero Convocam a população na vila A lutar pela sua independência Esta chegou A ser anunciada Em praça pública Pelo doutor Floro Em 30 de julho de 1910 Num dos muitos comícios Então realizados Mas só viria a se efetivar Quase um ano depois Diante da ameaça De ocupação armada da vila Ordenada pelo intendente do Crato A população de Juazeiro Se arma e prepara a resistência Após meses de tensão E com a intervenção Do então presidente do Ceará A emancipação é enfim alcançada Com a publicação da lei Número 1028 De 22 de julho de 1911 O novo município Recebe sua certidão de Nassiminhos Frente a um poder central Dominado desde sempre Pelos poderosos De dentro ou de fora Anuncia os novos tempos Em que a voz desse povo Se fará ouvir Cada vez mais forte Meu caro professor Jesus Paulo Reitor da Universidade Federal Do Ceará Citamos aqui A criação desta nova universidade Que sua implantação Digamos está Ao encargo de vossa senhoria Que tenho certeza Conduzirá A bom termo Mas Ela nasce Com essa presença já De um cenário acadêmico Na região do Cariri Ali já estava A Universidade Federal O Instituto Tecnológico A Universidade Estadual A Urca Ali assentada Naquele solo Já estão inúmeras Outras faculdades Particulares Há uma efervescência Em todo o Juazeiro Há uma efervescência Em todo o Cariri E nós podemos dizer Que este povo bravo Que lutou Naquele tempo Tem parte nisso Eles são parte Desse momento Que nós vivemos agora Invocamos aqui Muitos nomes Que ainda hoje Acendem a imaginação Dos historiadores E cientistas sociais Dos romancistas E poetas Cito uma vez mais Padre Cícero Floro Bartolomeu Zé Lourenço Lampião Luiz Carlos Prestes São homens Que deixaram Sua marca na história E só puderam fazê-lo Só puderam fazê-lo Porque souberam resumir E representar Em suas próprias vidas Cada um A seu modo A vida E os anseios Do povo Senhor presidente Senhoras e senhores Senadores No Cariri Há 100 anos Quando ninguém falava Em ecologia O padre Cícero Como o extraordinário Homem de vanguarda Que foi Se antecipava E ensinava Preceitos ecológicos Aos rumeiros Eram coisas simples Como Não derrube o mato Nem mesmo Só pé de pau Não toque fogo No roçado Nem na caatinga Não casse mais E deixe os bichos viverem Não crie o boi Nem o bode soltos Faça cercados E deixe o pasto Descansar Para se refazer Não plante em serra Acima Nem faça roçado Em ladeira Muito em pé Deixe o mato Protegindo a terra Para que a água Não a arraste E não se perca Sua riqueza Faça uma cisterna No oitão De sua casa Para guardar água De chuva Represa os riachos De 100 e 100 metros Ainda que seja Com pedra solta Plante cada dia Pelo menos um pé De algaroba De caju De sabiá Ou outra árvore qualquer Até que o sertão todo Seja uma mata só Aprenda a tirar proveito Das plantas da caatinga Como a maniçoba A favela E a jurema Elas podem ajudar A conviver com a seca O cineasta Rosenberg Cariri Nos assegura Que a grande contribuição Do Cariri Ao Brasil E ao mundo Não se dá apenas Pela cultura letrada E erudita Nem mesmo Pelo vigor De sua economia Ou da sua importância Política regional Os tesouros Mais valiosos Dessa região São as culturas Populares Que possibilitam Um verdadeiro Renascimento artístico Síntese E ensaio De uma brasilidade Aberta Para o universal É esse povo Que quero homenagear Ao final Do meu pronunciamento Foi esse povo Lutador Que ao longo dos anos Vem pagando Com sangue e suor A construção Da sua própria história Quem concedeu Substância Aos grandes nomes Aqui citados Foi ele Que construiu O vazio do norte E a trouxe Até os dias Atuais Até o século 21 Onde novas conquistas E novos desafios Nos esperam Só venceremos Esse desafio Só alcançaremos Essas conquistas Só souberemos Manter viva Dentro de nós A força Tantas vezes Demonstrada Por este povo Por esses beatos E cangaceiros Camponeses E artesãos Alfaiates Fogateiros Messineiros Oribles Pintores Sapateiros É eles É eles É eles Que fizeram E fazem A verdadeira riqueza De Juazeiro do norte Do Ceará Do Brasil Para finalizar Recorro Ao mestre Ao mestre do açaré Em sua saudação Ao Juazeiro do norte Diz o poeta Meu caro machado Historiador Livro magnífico Diz Dispatativa Mesmo sem eu ter estudado Sem ter do colégio Barfejo Juazeiro eu te saúdo Com meu verso Sertanejo Cidade de grande sorte De Juazeiro do norte Tens a denominação Mas teu nome verdadeiro Será sempre Juazeiro Do padre Cício Romão Muito obrigado Parabéns Juazeiro e o seu povo Obrigado senador Inácio Arruda Eu concedo A palavra Ao senador José Pimentel Excelentíssimo senhor Senador Eunício de Oliveira Presidente Da nossa sessão Excelentíssimo Senador Os dois companheiros Do Ceará Inácio Arruda Que subscrevem Esse requerimento Para realizar essa sessão Solene Nosso prefeito De Juazeiro do norte Nosso companheiro Santana Esse nome grande Raimundo Santana A gente nunca se habitua Santana Só queremos chamá-lo sempre Pela intimidade Que a gente tem Pela amizade Que a gente cativa Como doutor Santana Quero dar um forte abraço No senhor Nosso companheiro Deputado federal E coordenador De todos nós Do estado do Ceará Nosso deputado Arnão Bezerra Dar um forte abraço No senhor José Adonis Calor de Araújo Sá Que é o nosso Procurador da República E gostamos sempre De chamar Procurador da República Pelo que representa Essa palavra E o que vocês fazem Por este país Dar um forte abraço No nosso José Roberto Celestino Nosso vice-prefeito Que tem feito Um trabalho Significativo Particularmente Em torno do aeroporto Daquela região Dar um forte abraço No meu amigo Nosso padre Padre José Venturelli Que é o nosso Nosso pastor Nosso padre Que acompanha Todo aquele setor Fundamental Das nossas igrejas Do Cariri Dar um abraço Na amiga de todos nós A nossa presidenta Do grupo de comunicação O povo A Luciana Duma Que muito E vaidece A todos nós Aqui no Congresso Nacional E no Senado No Senado Federal Pela sua presença Pelo que você representa Na formação Da opinião pública No nosso estado Na nossa região Dar um forte abraço No senhor Fábio Campos Registrar Ao lado Do Arle Medina Que são dois jornalistas De muita expressão E credibilidade No nosso estado O estado do Ceará Sejam bem vindos Dar um abraço Nosso reitor Jesualdo Farias E que hoje Premia Todo o Ceará Todo o Nordeste Todo o Brasil Com mais uma universidade Ao lado de quatro Três outras Totalizando quatro E que a nossa presidenta Dilma Rousseff Assinou o decreto Criando Dar um abraço Dos nossos vereadores E saudar Todas as mulheres Aqui presentes Em nome de Dona Sônia Que é a que tem Mais juventude acumulada De todos nós Por isso Representa muito bem As bravas mulheres Do Cariri E do nosso Ceará E queria Começar registrando Que o Juazeiro do Norte Ao completar Os seus Os seus cem anos De criação De emancipação No último dia 22 de julho Não teria Uma data melhor Nosso prefeito Santana Para fazer A sua comemoração Nessa sessão solene Do que Nesta data Nessa data Do 16 de agosto Em que o Brasil A República Resolve ampliar A oferta De universidades Pública Gratuita E de qualidade Ao nosso povo E uma delas É exatamente Sediada Na nossa cidade De Juazeiro do Norte Contemplando Todo o nosso Cariri Como resultado Do campus Avançado De Barbália Do Crato E de Juazeiro Portanto Esse A criação Dessa universidade Que era um sonho Acalentado Há muito tempo Por todos nós Se torna realidade Sem antes Não esquecer De que ao longo Dos últimos 50 anos O nosso estado O estado do Ceará Tinha apenas Uma universidade Federal Em Fortaleza Muito importante Eu mesmo Sou Formado em direito E devo isso A nossa UFC Aqui se a gente Observar Os nossos pares Boa grande parte Da nossa bancada De deputados federais E senadores Todos Passaram Pelos bancos Como a gente diz Da nossa universidade Federal do Ceará E o nosso Jesualdo Ao lado De tantos outros Que ali Geriram aquela casa Tiveram cuidado A partir Do início Desse século Ou seja Do século 21 Em criar um processo De expansão O presidente Lula Criou A Unilab Uma universidade Voltada Para resgatar A cultura Dos irmãos Que falam também A língua portuguesa Mas em especial Aqueles de cor preta Para resgatar A dívida Que o Brasil tem Para com os povos Africanos Os afrodescendentes E ela funciona Em edição E agora Estamos tendo A terceira Universidade No Ceará Exatamente No nosso Cariri Sem esquecer De que junto Com essa Universidade Que nós estamos Criando no estado Do Ceará Foi também autorizado Três outras Duas na Bahia E uma no Pará Ou seja Exatamente onde o estado Nacional Tinha pouca presença E ao lado disso Estamos também Criando Mais 120 Escolas profissionalizantes Ou seja Nossos institutos federais De tecnologia E desses Seis do estado Do Ceará Um em Tapipoca O outro em Paracuru O outro em Maranguape Em Horizonte Boa Viagem E lá em Acopiara Nós que tínhamos Apenas cinco Escolas técnicas federais Em 2003 No estado do Ceará Estamos indo agora Com mais essas seis Para 28 Escolas técnicas Federais Do estado do Ceará Hoje Os institutos federais De tecnologia Lembrando De que o nosso Governador Cid Ferreira Gomes Está construindo 128 escolas Profissionalizantes E o nosso Cariri É uma região Bastante premiada Pela presença Do governo estadual Do governo federal E do poder local No ensino Dando continuidade Ao antigo Ensinamento Do padre Cis Que dizia Em cada sala Um altar Em cada quintal Uma oficina E o binômio Fé e trabalho A base De toda a formação Política Cultural Daquela região E essa forma De fazer Com muito bem O nosso senador Inácio Arruda Aqui já fez referência Criamos ali No Cariri E naquela região Em Juazeiro do Norte Em especial Um forte polo De pequenos negócios Pequenos empreendedores E com a criação Do simples nacional É exatamente O forte instrumento Que nós temos tido Para enfrentar As grandes crises econômicas Em que a humanidade Está enfrentando A segunda maior crise econômica Da humanidade Tivemos em 2008 O Brasil sofreu um pouco Mas com os ensinamentos Do padre Cícero Junto aos pequenos negócios Ao empreendedorismo individual A micro e pequena empresa E a formação Do mercado nacional Nós sofremos um pouco Com essa segunda grande crise econômica Mas fomos também Um dos primeiros Países do mundo A superá-la E já no ano seguinte Em 2010 Nós gerávamos 2 milhões e meio De novos empregos Com carteira assinada Empregos de verdade Sobre o saldo Que nós tínhamos Em 2009 E quando você analisa Esses 2 milhões e meio De empregos Gerados em 2010 80% deles Estão nas empresas Que tem Até 99 empregados E quando a gente analisa A economia Da cidade Juazeiro do Norte São poucos estabelecimentos Que tem mais De 99 empregados Não é diferente Do estado do Ceará E nem No resto do território nacional Se nós fizermos Outro corte Nas empresas Que tem A apenas 4 empregados Daqueles 2 milhões e meio De empregos 52% dos empregos Gerados em 2010 Estão nas empresas Que tem Até 4 empregados Que é Exatamente a base Da economia De Juazeiro do Norte E é por isso Que quando você abre A geração de emprego No estado do Ceará É exatamente Este setor da economia Seja em Fortaleza Seja em Juazeiro E nas outras cidades Do Ceará São aquelas Que mais empregam E mais geram emprego Nesses sete primeiros meses De 2011 Já geramos 1 milhão 570 mil Novos empregos Com carteira assinada Sobre o saldo Que nós tínhamos Em dezembro de 2010 E nesse 2011 A meta do Estado Nacional É gerar novamente Mais 2 milhões Em meio de empregos Em meio de empregos a mais E esta distribuição Até 99 empregados Continua sendo Os responsáveis 80% Deste 1 milhão 570 mil empregos Que nós geramos Nesse 2011 Quando a gente analisa A economia Do nosso Juazeiro Do Norte Eu não esqueço Nunca Dos atos Praticados Na década de 90 Em que nós tivemos Que desativar A metade Da agência Do Banco do Brasil Naquela cidade Porque nós não Tínhamos negócios Não tinha Quem quisesse Tomar dinheiro emprestado E tivemos Que tirar Dali Dois terços Dos bancários Daquela cidade Porque não tinha Negócio A ser firmado No Cariri A partir de 2003 Com essa decisão Política De acreditar Nas famílias Brasileiras Nos pequenos negócios No povo brasileiro E esse grande Projeto Em que o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Abraçou Nós hoje Terminamos de inaugurar Nesse mês de julho A terceira agência Do Banco do Brasil Na cidade Juazeiro do Norte Ou seja Num curto espaço De tempo Uma cidade Que em 97 Teve que vender Desativar a metade Do prédio Que tinha Porque era ocioso E vendemos Para o poder judiciário Agora Em 2011 Ela passa a ter Três agências Exatamente E faz A pujança Do crescimento Econômico Daquela região Temos ali Outros bancos públicos A exemplo Do BNB Da Caixa Econômica Federal Um conjunto De bancos privados O Bradesco O Itaú E tantos outros Que ali Têm seus negócios E isso mostra Exatamente Nosso prefeito Santana A fortaleza O que vossa excelência Está fazendo Para aquele município Porque não tem investimento Público e privado Aonde não tem também Uma gestão Voltada Para este processo E é isso E é isso Em que o nosso Padre Cícero Sempre desejou De todos nós De que nós Fossemos capaz De desenvolver A região Aglutinar Gerar trabalho E melhorar A qualidade de vida Quando a gente Analisa A construção De um complexo De saúde pública Como aquele Em que o nosso Governador Cid Ferreira Gomes Fez no Juazeiro Um grande hospital De referência regional Em que inauguramos Parte está começando A entrar em funcionamento E ao mesmo tempo Estamos contratando Os trabalhadores Do setor da saúde Para ali Poder exercer A sua atividade E ao mesmo tempo